Ah, Londres, que cidade! Há história em cada canto e um turista para fotografá-la. Pubs oferecendo bebidas e alegria, toda música, teatro e arte e multiculturalismo. E o sistema de metrô mais antigo do mundo! Uma cidade de respeito, uma das melhores, levou 12 mil anos para ser construída e somente uma noite para derrubá-la. A CIDADE NO BRASIL A segurança do perímetro caiu, mas tem vários amiguinhos voadores por aí. Puta merda. Dalton, não temos tempo. Sim, senhora. Entrei. Alguma ideia do que nos aguarda, Bagley? Se não tivesse se apressado, eu teria. Já pensou em deixar essas ameaças de segurança para as autoridades? Essa é boa, Bagley. É mais fácil o governo nos prender por tentar ajudar do que fazer alguma coisa que peste. Vamos resolver nós mesmos. Cuidado, Dalton. Bagley está detectando preocupação na voz da Sabine? Excelente. Falar de sentimentos com o computador. Isso explica muito. Calem a boca e voltem a trabalhar. Lá está ela. A segurança foi restabelecida. A entrada azul está protegida. Isso doeu mais em você do que em mim. Vê se faz o favor de ficar quieto, Dalton. Se não atirarem em mim, eu não atiro de volta. Que tal? Coloquem todos os pingos no CIS, pessoal. Entendido. Tic-tac. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Probleminha Dalton, precisarei da ajuda dos seus membros corporais O que houve? Há três slots à esquerda, um deles é o receptor Você precisa puxar o fio do controlador, entendeu? Tá de sacanagem? Nunca falei tão sério, puxa o fio Se isso me explodir, eu... Bombas desarmadas Tá vendo? Não foi tão ruim, foi? Pague seu filho da mãe, quase tive um ataque do coração Oh, oh, que porra é essa que eu tô vendo? Pelo visto, o parlamento não é o único alvo Mais bombas estão sendo acionadas Na tela, Dary Merda, temos que divulgar isso Tem que evacuar esses locais Estão espalhados por toda Londres Não vai dar tempo Mas a minha irmã tá na conferência da toa Temos que fazer alguma coisa Detectei um transmissor no telhado enviando um sinal para outros locais com bombas Se você conseguir chegar até ele Posso desarmar tudo Sabino? Merda! Dalton, eles entraram Vai pro telhado! Sabino, o que está acontecendo? Estamos sendo invadidos É uma chacina O protocolo manda apagarmos tudo Incluindo o Bagley Eu preciso dele pro transmissor Eu sei Mas se pegarem ele, terão acesso a tudo Nomes, operações, locais Tá Eu vou fazer a moda antiga então Apaga ele Sim, me apague Anda logo, Sabine E depois dá o fora daí Porra Certo, o Bagley já era Você tá por sua conta Dalton, se tudo der errado Não vai Te vejo no ponto de encontro Eu prometo Boa sorte Boa sorte Boa sorte Boa sorte O que é isso? 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 O que é isso?